Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! No vídeo de hoje eu trago lançamento, novidade. Quem não gosta de lançamento, né gente? A gente reclama que é muito lançamento, lançamento atrás do outro, mas a gente sempre fica com curiosidade, sempre quer conhecer, fica aguardando o lançamento, nem que saiba uma amostra, né? Pra gente saber como é que é o cheiro. Então, esse lançamento ainda não está disponível, ainda não foi lançado, ainda não está a venda, mas eu consegui um, eu ganhei um da Natura, assim, fiquei muito feliz, assim, fiquei, vocês sabem, né? Eu não tô assim querendo me jogar em tudo, eu tô evitando, assim, comprar no escuro, né? Eu tô evitando sair assim pra comprar, pra... Então, assim, eu tô preferindo mais comprar, conhecer, esperar uma amostra, é... Se não for das marcas que eu revendo, é... Comprar um decante pra não tá me jogando, né, gente? Depois dá errado, né? E esse aqui, graças a Deus, eu ganhei, que é o Luna Coragem, né? O lançamento da Natura. A gente tá um sol, olha a janela aqui, ó. Tá um sol de verão, gente. Tô até... Olha como eu tô pálida, gente. Tô precisando de um sol, desesperadamente. Hoje, se eu tivesse me programado, eu ia, né, pegar uma prainha hoje, porque hoje tá um dia de sol, de verão. Aliás, de uns dois dias pra cá, tá, assim, parece que a primavera já vai chegar antes do previsto, antes de acabar o inverno, né? Porque a primavera aqui também é bem quente, gente, tá? Bem quente. Então, tá? Aqui já tô aqui soando. Enfim, desliguei o ventiladão, mas eu tô aqui soando. Enfim, gente, vamos aqui ao Luna Coragem, né? A caixa, né? Bonitinha, vermelha, com degradê. É... O frasco. É... Aquele frasco, né? Do Luna, né? Do Luna tradicional, aqueles mais tradicionais, né? E, gente, já deu boa ousada. Eu já usei, já testei, de todas as formas, olha, deu uma boa ousada. Esse daqui, com certeza, é... Não vou nem dar spoiler, né, gente? Eu tô dando spoiler. Antes de falar do perfume, eu tô dando spoiler. É fogo, né? Use. Enfim, gente, ele ainda não está à venda. Ele vai ser lançado na campanha... Ele vem na campanha 15, no ciclo 15, né? É... E, assim, aqui estamos no ciclo 13, né? Cada região é diferente o ciclo. Começa e termina diferente. Não sei por que essa diferença, né? É... Deveia ser tudo igual, né? No espaço digital, acredito que logo, logo, ele estará à venda, porque no espaço começa antes. Mas... É... Vamos aguardar, né? Graças a Deus, o meu já está aqui. Eu já posso falar pra vocês sobre essa fragrância, gente. Olha... É... Luna Coragem. Fragrância inspirada na exuberância da proteia. Flor que simboliza resistência e esperança, combinado com o calor envolvente da pimenta rosa. E com a potência amadeirada do patchouli. E a cremosidade da Copaíba traz um contraste ao chipre brasileiro. Mais um chipre, né? Essa linha Luna, gente, é... São chipres, né? A linha Luna já tem uma marca, né? Já é uma marca registrada a linha Luna. E esse perfume, gente, é... Eu posso dizer pra vocês... Tô com ele aqui, ó. Eu usei ele ontem, usei ele hoje. Acabei de chegar da rua e usei, né? Saí, como eu falei, tava um sol quente aqui. Eu saí e, assim, tava quente. E ele se comportou bem, ó. Digo assim, que é um perfume que, assim, acho que é aquele perfume que não faz... É... Não vai, né? Por exemplo, assim... Primeira vez que eu usei assim e ele não me causou, assim, nenhum mal-estar no calor. Ah, gente, falar da proteia. Essa flor aqui, ó. Ela parece uma alcachofra, né? É uma flor... É bem esquisitinha. Ela é grandona, assim, mesmo. Né? Parece uma alcachofra. Deve ser... Parante aí. É uma flor africana. E ela, é... Me lembrou muito alcachofra. Tem, assim, essas escamas mesmo. Ela é bem grande, gente. Ela é gigante, assim, essa flor. E... O que é que eu posso dizer, gente? Esse perfume... É... É um perfume que vai agradar muita gente. É... Pra quem gosta dos lunas mais calmos, mais tranquilos. Como, por exemplo, o luna tradicional. É... O luna floral. Não tô dizendo que são iguais, gente, tá? Mas quem gosta desses que são mais tranquilos, mais... Tranquilos, mais... É... Chiques, assim. Vamos dizer que... A linha luna não é uma linha... É... É uma linha chique. Mas, assim, tem aqueles que são mais refinados, vamos dizer assim. Refinados, que eu falo, é... Na fragrância. Que pode ser aquela fragrância que você pode ir, assim... Em lugares que não vai incomodar ninguém. Aquela fragrância que deixa... Aquela elegância, sabe? E ele vai nessa linha, assim. É uma fragrância muito elegante. Aqui ele vai evoluir, gente. Gente, eu tô com esse perfume aqui no braço há umas quatro horas. E ele tá aqui. Bem presente. Bem presente, tá? Vou espirrar aqui. A saída é um pouquinho alcoólica. Ele tem, assim, gente, bem o DNA da linha luna. Ele é a cara da linha luna mesmo. Esse perfume... É... Engraçado que os perfumes da linha luna, né? Alguns são mais fortes, mais... É... Marcantes, assim. Como o luna confiante mesmo. É... O luna radiante também eu acho mais, assim, explosivo, né? Mas... É... Uma cara... Acho que é essa coisa do chipre, né? Da nota... É... Na saída, eu sinto, assim, a pimenta rosa, né? Bem presente, assim, na pimenta rosa. O patchouli, gente, eu não sinto esse amadeirado tanto, assim... É... Esse amadeirado do patchouli, que fala aqui, tá bem discreto, aquela coisa bem... Tranquilha. Ele tem um... Tranquila. Ele tem um fundo, assim, um fundinho... É... Adocicado. Não é doce, gente. Ele não é doce. Ele puxa bem, né? Pra um lado mais floral e tal. Pra um lado mais elegante. Pra um chipre mesmo. Mas ele tem um toquezinho bem sutil, assim, sabe? Adocicado. Mas é algo bem sutil. Não vai querendo... É... Achando quem gosta que é formiga e... Ah, é um perfume doce. Não é. Não é um perfume doce. É um perfume elegante. Muito elegante. E quem gosta, realmente, da... Do luna tradicional, principalmente. Ele tem bem aquele... Ele vai mais pro lado do luna tradicional, luna floral. Do que pros outros lunas mais marcantes, né? Eu tô com ele aqui, gente, há quatro horas. E ele tá presente. Tá bem presente aqui no meu braço. Ah, eu sinto sem dificuldade, assim, naquele perfume que some, sabe? E, assim, como eu falei. Eu saí hoje. Tava só quente. Eu usei um calor. Não me sufocou. Foi confortável. E, olha, gente, eu saí. Depois, quando eu voltei... Eu tava perto de casa. Eu passei no mercado. E aí, vi com algumas sacodas do mercado. E calor e o suando. E ele não tava incomodando. Vocês sabem que eu tenho, né? Rinite alérgica. E, dependendo do perfume, né? Mesmo um perfume suave. Alguns suaves. Tem perfume que não dá, né? Que eu começo a espirrar. E ele... Parece aquele perfume tranquilo. É aquele... Acho que aquele perfume coringa. Que dá pra várias ocasiões, né? Não é um perfume agressivo. É um perfume que tem uma cremosidade, realmente. É um perfume marcante. Elegante. E se você gosta do luna tradicional, né? Desses lunas mais suaves. Mais requintados. Mais elegantes. Fino que eu falo na suavidade, tá? Aquela coisa que... Por exemplo. O luna confiante. Ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Eu vou até separar o meu pra usar. Que eu nunca mais usei. Mas ele é mais potente. Ele é mais... Mais... Ele chega mais, sabe? As pessoas sentem mais, assim. É um perfume que o luna confiante, por exemplo. É um perfume que se você exagerar. Ele não vai dar bem. Ele vai estragar o perfume, né? Você vai incomodar as pessoas até se incomodar. Eu realmente, quando eu uso o luna confiante. Se eu exagerar ou usar no dia muito quente. Eu não fico bem. Começo a coçar o nariz. E ele, se não. Esse é mais elegante. Ele é mais discreto. Mas é um perfume discreto. Que as pessoas não sentem. Que é um perfume que some. Não. Ele é discreto, assim. Que quem chega perto vai sentir o seu perfume. Né? Não é, assim... Próximo a você. Vai sentir o perfume. Mas sentindo o perfume de uma forma não agressiva. De uma forma confortável. Aquele cheiro, né? Chique. Cheiro de pessoa que tá... Cheirosa. Mas, né? Que parece uma coisa mais natural. Do que aquela coisa... Aquela bomba explosiva na cara das pessoas, né? Ele é bem nessa vibe, gente. E foi maravilhoso. Amei, né? Ainda bem que eu ganhei. Porque, assim... Às vezes a gente ganha, gente. E não gosta, né? Tem isso também, né? Porque... Eu só dei uma escurecida aqui, gente. Eu abri a janela ali. Eu tô gravando no final da tarde, gente. O sol tá se pondo, né? Aí deu uma escurecida. Mas ainda bem que eu já tô acabando. Então, tem perfume que a gente ganha, mas assim... A gente ganha, mas não é aquele perfume que você ganha e gosta, né? A gente gosta de ganhar sempre, né, gente? Mas nem todas a gente se apaixona, né? Mas esse aqui eu amei. Tenho certeza que ele será meu queridinho. Que vocês vão vê-lo por aqui muito, 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 né? Esses dias. Pelos próximos dias. Tô apaixonada, encantada. Amei. Perfume bem agradável, gente. Perfume com certeza vai agradar muita gente, tá bom? Então é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.